Olá, tudo bem? Eu me chamo Alain Luiz Figueiredo da Paz, eu sou professor de Física da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, a ETEPA, que fica situada na cidade de Salva Terra, na ilha de Marajó. Desde 2019, eu venho desenvolvendo com os meus alunos a prática da construção e lançamento de foguetes de garrafa PET, ao qual deu origem ao projeto O Voo do Protagonismo Estudantil na Ilha de Marajó. Esse projeto surgiu mediante a percepção do baixo interesse e familiaridade do alunado em relação à disciplina de Física, o que acarretava no afastamento da relação aluno-professor e afetaria diretamente na aprendizagem do alunado. Então, eu pensei em uma estratégia na qual o aluno estivesse à frente de sua aprendizagem, fosse autônomo para desenvolver suas habilidades, e baseado nos princípios do protagonismo estudantil, das metodologias ativas, em consonância com a BNCC, lancei para eles essa prática da construção de foguetes. A princípio, eles ficaram bem curiosos e até mesmo espantados, porque como construiríamos foguetes? Uma tecnologia distante da nossa realidade. Então, baseado em princípios pedagógicos e metodológicos também, orientei-se que essa prática se dava mediante o reaproveitamento de um resíduo sólido comumente encontrado nas ruas, nas praias, a garrafa PET. Então, daríamos um direcionamento para esse resíduo de uma forma educacional, enriquecendo ainda mais o acervo do ensino da física. Então, ministrei para eles oficinas de construção e lançamento de foguetes, bem como também bases de lançamento. Aí, percebeu-se uma interação e envolvimento muito grande do alunado, porque a cada projeto construído, a cada modelo construído, tinha uma personalidade muito própria de cada aluno, de cada equipe. Isso demonstrava a aprendizagem que ele havia adquirido também. Os alunos, por meio dessa prática, aprenderam a calcular velocidade média, aceleração média, o tempo do voo, a distância percorrida do foguete também. E a prática possibilitou eles inferirem quais fatores influenciam na excelência dos desempenhos dos foguetes. Então, insinuaram a questão que as aletas, o tipo de aleta, o formato, o bico, o tipo de garrafa, ou seja, fatores aerodinâmicos passaram a ser utilizados nesses princípios também, de experimentação científica, de iniciação científica. E essa prática foi tão envolvente que os alunos pediram para eu replicar nas próximas aulas. E aproveitando essa ação diferenciada que eu não havia notado, eu resolvi inscrever a escola na Mostra Brasileira de Foguetes como forma de reaproveitar esses modelos construídos, assim como suas bases também, e dar um incentivo a mais para esse alunado. Então, eles melhoraram as suas bases de foguetes, assim como os seus foguetes também, fizeram projetos melhorados, similares a estes, de garrafa PET, base de lançamento mais elaboradas, mais firmes, mais pautadas em pesquisas também, certo? Um sistema que funcionava por meio da pressurização. Em 2019, já conseguimos coletar nossos primeiros resultados com uma equipe selecionada para a jornada de foguetes no Rio de Janeiro, ao qual conquistamos o título de equipe campeã. Em 2020, em 2021, mesmo em pandemia, conseguimos participar também destas Olimpíadas e adquirimos medalhas. De 2019 até 2022, conquistamos mais de 22 medalhas entre ouro, prato e bronze. Essa prática trouxe um olhar diferente no ensino de Física em nossa escola. Práticas como estas denotam o envolvimento e o compromisso que nós temos com a educação pública. E práticas como essas não trazem simplesmente desenvolvimento de habilidades, trazem transformações, transformações sociais, transformações educativas, transformações que projetam nossos jovens a espaços, a conhecimentos talvez antes não desenvolvidos. Então, aqui eu deixo a minha contribuição.